Fala meus queridos do Legacy Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui trazendo dessa vez a minha review prometida do Taylor May E juntamente com o Taylor May eu trouxe a Haze Pumpkin Pleasure para falar para vocês sobre este fumo sensacional da Haze Tobacco Ok galera? Então vamos lá, começando pelo Roche Taylor May Ele é um Roche de dimensões assim bem avantajadas, ou seja, ele tem uma cuba funda Vai em média de 15 a 20 gramas de fumo, se você prensar bastante você consegue colocar entre 23 e 25 gramas no caso da Tangiers E o Taylor May, ele é feito por um amigo meu, o Pedro da Igreja, um abraço Pedro Eu encontrei ele lá no evento da Wonderland em São Paulo, faz um mês e pouco, quase dois meses já E daí eu comprei esse Roche para poder fazer vídeo para vocês Cara, eu achei um Roche lindo esteticamente, ele é um Roche que tem as dimensões bem parecidas com o Harmony Bowl O Taylor, a expressão Taylor May significa sob medida, é um Roche feito com sofisticação, é um Roche design Então para vocês que estão procurando alguma diferença de funcionalidade, ele é um fúnel normal, tradicional Não tem problema nenhum de fluxo, ele mantém o mesmo fluxo dos Roches nacionais Então, não se preocupem com esse negócio de, ah, será que é melhor fluxo? Não, ele é um Roche design, então se você é um entusiasta por arguilha, é um Roche perfeito para você Porque ele tem diversos modelos, ele é um Roche pintado a mão, ele não tem decalque Ele é feito por uma artesã, segundo o Pedro estava me explicando E o material dele eu não consegui decifrar, eu não perguntei para ele também Mas eu creio que seja uma argila branca, ele é um Roche leve, ele tem um peso de praticamente um prato da KM Pouca coisa mais que um prato da KM, então ele é bem levinho E Taylor, do inglês, significa alfaiate ou artesã, alguma coisa assim Traduzido meio por cima, assim para vocês, quem tem conhecimento de jogos de RPG vai saber o que significa Taylor Porque temos a profissão de Taylor em alguns jogos de RPG Enfim, isso é uma informação nerd a mais que eu estou trazendo para vocês, que não vem ao caso do momento Porém, para vocês entenderem de onde vem a expressão Taylor, ok? E vamos falar desse Tobacco, da Haze Tobacco, que eu achei sensacional Trouxe para vocês a Pumpkin Pleasure Pumpkin Pleasure, para quem não sabe, é torta de abóbora Então você imagina que uma torta de abóbora tem pelo menos abóbora, canela, baunilha São os três ingredientes básicos e você consegue perceber até na hora da fumada Ou até para quem conhece a torta de abóbora Em relação ao aroma desse fumo, você consegue perceber bastante a presença da abóbora suave E você consegue perceber bastante a presença da canela, bem marcante Então deixando o fumo um pouquinho daquele apimentadinho assim Existem vários outros fumos, por exemplo, eu posso citar para vocês a Pumpkin Pie da Roca Fina E posso citar para vocês a Pumpkin Spice da Fantasia Nesses dois fumos, o que acontece que não acontece na Haze? A Pumpkin Spice da Fantasia, ela é mais puxada para a parte doce Assim como todos os fumos da Fantasia tem esse padrão de ser doce Na Pumpkin Pie da Roca Fina, temos um problema, que eu não gostei Porque ela dá um gosto de abóbora intenso, não tem presença da canela marcante Assim como tem na Haze ou na Fantasia E daí temos aqui, digamos que no meu paladar eu subra-assumo a obra-prima dos fumos de torta de abóbora Porque você consegue perceber a abóbora bem marcante, a abóbora bem tradicional O gosto de abóbora presente e não é aquela coisa artificial, não é aquela coisa doce E tem a canela que dá aquele spice, que dá aquele gostinho apimentadinho que você sente na língua Que eu achei incrível, a canela, eles conseguem traduzir a canela como se fosse pó de canela Sem contar que a Haze aguenta muito calor, como eu já falei no Live Up para vocês É um tabaco que tem uma característica de oleosidade extrema E ele tem uma característica de ser um tabaco tenro, então as folhas dele são muito grossas Eu estou usando quatro carvões Cocobus Então vocês podem perceber, por mais que o rosto seja fundo e que ele tenha bastante cum Você não usa quatro carvões, então eu estou usando quatro nesse caso porque é a Haze A Haze aguenta, mas quanto mais calor ela tiver, mais sabor ela vai dar para vocês Então eu vou apresentar o meu setup agora como tenho feito atualmente Eu estou aqui com o Taylor May, os quatro carvões Cocobus Estou com um prato Evolution da Amazon Estou aqui com o meu Amazon, deixa eu organizar isso aqui que está meio torto Estou aqui com o meu Amazon Luxury Black Striped Que eu troquei de madeira com o Matheus, com aquele clear que eu tinha E a minha Bohemian Teardrop, ok galera? Então é um fumo que eu recomendo bastante para vocês e é um rosto que eu recomendo bastante para os entusiastas Então galera que é colecionadora, vai atrás que é um negócio bem interessante É um rosto bem bonito e tem vários modelos para vocês que tem gostos diferentes E com certeza vão adquirir se você for um colecionador Beleza galera? Então é isso, eu esqueci de citar, estou com a mangueira Starhose, ok? Uma Starhose modelo que eu denominei de modelo Shark Porque ela parece, sei lá o que que ela parece, eu só sei que eu dei esse novo Porque eu achei interessante que combina com o modelo dela Então para mim eu chamo de Shark Enfim, é isso galera, deixo vocês com esse vídeo Até o próximo vídeo, trazendo mais novidades para vocês E um abraço, valeu, falou, até o próximo vídeo, falou! Tchau